Olá, meus amigos! Se preparando aqui para ir pegar o nosso café. Já foi torrado. Primeiro eu estou botando aqui um protetor solar, porque na época de setembro começa a ficar muito quente aqui em São Brindinho. Muito quente mesmo, de queimar. E também está ventando bastante. A gente vai, por exemplo, aqui com proteção solar, porque realmente tem que evitar esse sol, que é perigoso. E eu estou ansioso porque eu soube que o nosso café está pronto, está torradinho, está embaladinho. E nós vamos sair agora então em direção à cidade de Ibiapina. O sítio é Santo Antônio dos Alves, em São Brindinho, onde nós mandamos então torrar o nosso café. Então acompanha a gente aí, vem conosco. Finalmente vamos ter café, café fresquinho, café aqui da roça. Nossa, nunca andei por aí. Não tem 3 minutos. Tchau. 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 Olha só o café aí Estamos aqui no sítio Santo Antônio Entre São Benedito E Biapina Estamos aqui com o seu Pedro Olha o seu Pedro O seu Pedro que trabalha com café aqui Faz a moagem Quanto tempo o senhor trabalha com café Já tem praticamente Uns 40 anos Eu cuido com plantação também Eu planto também Agora de Vender ele assim moído Tem poucos anos Agora de café mesmo eu conheço A da plantação É uma vida trabalhando com café E ainda dá muito café Aqui em São Benedito Não, a plantação de café aqui Ela está Pouca de vir dos invernos Porque os invernos vêm fracos E o café é aquele negócio Que é água Café precisa de água Quando o pessoal pegar a badona Ele abadona pelo seguinte Porque a água nós já sabemos Porque a água é um pouco difícil Para você cultivar um cafezal de 5 mil pé 10 mil pé Haja água Para criar ele Para criar ele Para criar ele Para ter água A nossa perdição aqui é essa Porque aqui é a terra do café O café aqui é bom O café aqui tem sabor É terra boa de café Agora tem esse problema Que os invernos vêm Tirando Assim a plantação Do produtor Porque Eu mesmo Eu não tenho água Para manter Vamos dizer assim 5 mil pé de café Eu não tenho água Para manter ele Então Aonde não tem água Não tem vida Aí é aquele negócio Então nós fica Compra um cafezinho Do lado Compra do outro E vamos fazendo Esse cafezinho Para nós beber Puro Puro Ele não tem Não tem mistura E aqui A base nossa Aqui é assim Aqui é tudo manual Manual A moda antiga Moda antiga Aqui Nós leva ele lá para o forno Lá não é máquina Que torna Lá é manual Manual Devagarzinho Aqui não é fazer Um baú cheio de café Para andar distribuindo Não Aqui é o seguinte É Meus clientes aqui Que eu tenho aqui Se ele vier aqui Tomar café uma vez Pronto Aquele pegou Aquele não esquece mais Com certeza vai voltar Né seu Pedro Vai voltar com certeza Então é por aí Que vai Então vamos ver Seu Pedro moendo Aqui mais uma Pois é Vou ligar aqui A máquina Aí Tá aqui Muita forma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu Pedro, eu valorizo o trabalho aí no campo, o trabalho manual, o trabalho realmente de valor, porque aqui nada é industrializado, tudo é aqui manual, com o coração do seu Pedro aqui. O trabalho dele, se você sentisse o cheiro que está aqui agora, é uma delícia, parece que eu estou na melhor cafeteria do mundo. É só torre aqui a primeira qualidade dele, mas aqui não torre café não. Eu vou pegar aqui uma morta aqui, e é café que não torre, olha, primeira qualidade, não torre café não. Café que vem com aquele misturado, com aquele preto, aí não vai. Café de qualidade, qualidade. Aí você vê no que compra, aqui não tem esse negócio, eu freguei nem, quer olhar, nós torrando, agora nós vamos lá onde torre. Que bom, aqui quando dá, hoje, a partir de hoje, quando dá de noite, nós vem assar a carne aqui para... Oh, coisa boa, hein, seu Pedro. E aqui, aqui é o seguinte, aqui, quando nós termina de torrar, o cara não já está pegando fogo aqui, só é botar a carne aqui. Show de bola. E quantas pessoas trabalham com o senhor aqui? Trabalho quatro pessoas. Quatro pessoas, né? Só mesmo meus filhos e um sobrinho. É agricultura familiar, né? É agricultura familiar. Aí dá gosto, né, seu Pedro? Aí aqui nós temos a banana, sem nem o carburetor. Se eu sentar dentro do sítio aí para ele, quem está cortando banana, isso é sério. Vale a pena você ver o sistema de tirar banana aí. Nem o carburetor, nada de água para amadurecer, nem nada, é limpinho. Show de bola. Aqui a água de poço, que nós bebemos, a água é igual a água mineral. Tem água boa, tem a morada boa. Almoço aqui, aí tira a sonega. Tá aí o clima aqui é esse. O clima aqui de São Benedito é muito bom, né? Olha, eu só nasci de piada aqui, meu, já rodei muito. Já rodou muito. Ah, para eu encantar isso aqui. É. Aqui é onde eu nasci, né? Aí eu ronquei aqui. Tá certo. Arrumei esse emprego aqui, mandado para o dono do mundo, né? Que ele é quem comanda nós. É. Aí quando chega lá, vai dividir. É, vai dividir. É isso. Opa! Café! Café! É. 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 É muito bom. Se a pessoa saber cuidar de si, é bom. Vive com qualidade, né? É. Porque hoje, com vocês... Olha o café aí, gente. Quantos... Quantos quilos deu? Aí deu o quê? Deu... Quatro. E mais quatro, oito. Mais quatro, doze. Dezesseis. Dezessete, dezoito. Praticamente 20 quilos. Olha que maravilha. 20 quilos de café já torradinho, empacotadinho. Só fazer e beber. 20 quilos de café. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto